Vamos para as notícias internacionais. Mais de uma década depois do ataque às Torres Gêmeas, a cidade de Nova York inaugura o Museu Memorial do 11 de setembro. Esta semana, a visitação será restrita a familiares de vítimas do atentado. O presidente Barack Obama passou por lá agora cedo. Na semana que vem, o museu será aberto ao público. Na entrada, um mapa com a localização do antigo World Trade Center e o horário local em que cada uma das torres foi atingida. O Museu Memorial fica no espaço em que antes estavam os edifícios, em volta da cruz que sinaliza o marco zero. A escada rolante que leva ao piso superior está ao lado das antigas escadas com degraus destruídos no ataque. Fotos de vítimas, pessoas que trabalhavam no World Trade Center no momento do atentado ou bombeiros e socorristas que atendiam o chamado do primeiro ataque e foram pegos de surpresa pelo segundo avião. Um memorial para os desaparecidos. O carro dos bombeiros, este outro caminhão e a ambulância que socorreu vítimas no local foram atingidos. Artigos usados durante o resgate estão à mostra. Os uniformes das equipes, capacetes e até alguns itens retirados dos escombros. As chamadas feitas para emergência no dia do ataque são a trilha sonora de alguns trechos do museu. Fotos e vídeos também estão por toda parte. A transmissão da rede americana CNN, que ficou horas ao vivo falando sobre os ataques e flagrou o segundo avião atingindo a outra torre. O Museu Memorial é a conclusão de oito anos de coleta de artefatos, pesquisas e discussões sobre a melhor maneira de documentar o dia 11 de setembro de 2001. Um episódio que mesmo quem não passar pelo museu com certeza vai se lembrar. Obrigado!